Marco, posso fazer uma pergunta aqui? Nós. Rafa, é o seguinte, essa semana tem reunião do Copom, definição de taxa de juros, praticamente contratado um ponto e meio a mais, chegando aos 10,75. E aí muita gente falava assim, poxa vida, será que o Banco Central deveria já ter contratado esse 1,5? Porque foi um tempo bastante grande ali, praticamente 60 dias entre a última reunião e essa. E muitos indicadores saíram, saiu o IPCA cheio do ano passado, saiu o IPCA 15, agora hoje mesmo saiu o Caged, semana passada saiu o PNAD. Enfim, daria para fazer um monitoramento de alguns indicadores ali para tomar uma decisão, para saber se as decisões anteriores estariam já fazendo algum efeito, já estariam tendo algum impacto na economia. Queria saber sua opinião sobre essa decisão agora de quarta-feira, porque muita gente só quer, acha que vai estar mesmo contratado um e-mail e aí vê a comunicação, como que vai ser a comunicação do Banco Central, se já vai deixar alguma coisa contratado, se não vai deixar contratado. E também a sua opinião sobre esse tempo que o Banco Central teve para pensar, se já deveria ter mesmo contratado um e-mail para colocar o mercado ali já posicionado, fazendo essa antecipação. Como que você avalia todo esse cenário? O fato do Banco Central ancorar o mercado, tem um lado bom e ruim. Tem um lado bom que, de fato, ele passa um certo guidance, uma transparência, ajuda o mercado a se guiar melhor, passando esse número do que ele espera. Mas, por outro lado, ele acaba ficando refém do número, dependendo de como os dados se comportam ao longo desse período. E acho que, principalmente, você colocou bem, entre a última reunião do ano passado e essa, a gente acabou tendo um prazo um pouco maior. E é importante lembrar, o Copom se reúne a cada seis semanas exatamente porque ele pode mudar de ideia. Então, você não precisa ter definido tudo o que vai fazer nas próximas reuniões, porque vai ter uma reunião para rediscutir o cenário. Então, eu acho que você querer acertar muito a previsão de cenário, principalmente considerando tudo o que a gente passou com a pandemia e tantos erros de previsão que todos nós, economistas, e os economistas do Banco Central tiveram, eu acho que você querer dar um ponto exato do que fazer nas próximas seis semanas, eu acho que, nesse momento, não é a melhor maneira de você melhorar essa comunicação. Então, eu acho que essa próxima reunião, essa reunião de quarta-feira, os 150 pontos ali são amplamente esperados, é um consenso de mercado. Eu acho que, ao longo desse período, alguns dados chegaram a indicar que a gente poderia ter uma alta menor, mas, de novo, a inflação corrente, ela continua ainda impactada por alta das commodities, e eu acho que esse 150 acabou se firmando como consenso. Mas, para a próxima reunião, eu acho que o Banco Central deveria deixar um espaço aberto. Eu acho que por alguns motivos. O primeiro deles é que a gente está, de fato, chegando no fim do ciclo. Já foi uma alta, a gente saiu de 2%, agora para quase 11%. Então, a gente já está realmente com uma Selic já em patamar bastante restritivo. Se a gente olhar a inflação daqui a 12 meses, inflação por volta de 5%, nós estamos falando de um juro real de cerca de 6%. Então, já estamos já em um patamar contracionista. Então, ele poderia até ser o fim do ciclo, eventualmente, dependendo de como o cenário evolui. Então, o Banco Central deveria reconhecer que muito da política monetária já foi feito e que a gente está no final de ciclo. Os próximos passos seriam um ajuste mais fino. E para fazer esse ajuste mais fino, vai depender dessa evolução dos dados que a gente vai ver. Eu acho que os dados têm sido ainda muito diversos. A gente tem, de fato, uma inflação um pouco acima do esperado agora em janeiro, no IPCA 15, no IGPM que voltou a subir por conta de commodities, uma pressão adicional de petróleo. Mas a gente tem outros dados muito importantes que eu não tenho visto um debate mais a fundo. Um deles é o dado de crédito, que saiu na sexta-feira, mostrando a aceleração. E a expectativa de crescimento de crédito desse ano por parte dos bancos, que é bem menor que do ano passado. Então, a gente sabe que os juros mais altos, eles vão impactar na concessão de crédito. Eu acho que esse é um dado. O dado do Cajete também mostra esse desaquecimento da economia. já em dezembro, tem uma sazonalidade, mas ele foi um pouco pior do que eu esperava. A gente tem agora o fim do programa, do bem, do emprego. Então, é possível que a gente tenha novas destruição de vagas por parte do Cajete nos próximos meses. E os dados antecedentes de confiança do consumidor, do empresário, eles estão bem fracos, mostrando que a expectativa é de um trimestre sem crescimento. Então, a gente já teve um trimestre, o terceiro trimestre de queda do PIB. A gente tem indicadores aí que apontam um quarto trimestre mais ou menos estável. E agora, de novo, um terceiro trimestre de economia mais fraca. Então, esses dados de economia mais fraca significam o quê? Significa que a gente vai ter menos inércia inflacionária e que a política monetária começa a fazer efeito. Então, considerando essas incertezas, eu acho que o Banco Central deveria deixar em aberto o que ele vai fazer em março. e eu acho que ele deveria sim também indicar que a gente já está próximo do fim do ciclo. Muito dessa inflação aí foi uma inflação de oferta, é uma inflação aí de cadeias produtivas ainda, sofrendo com a pandemia. E existe uma limitação do que a política monetária pode fazer para trazer essa inflação para a meta. Não faz nenhum sentido você ter esse link aí de 14, 15 nesse momento para trazer a inflação para a meta. É um custo muito elevado. A política monetária leva um tempo para fazer efeito e o Banco Central tem que usar essa defasagem a seu favor nesse momento. Deixar agora a defasagem atuar mais do que qualquer tipo de comunicação mais rockish ou antecipação de novas altas. Porque eu acho que a própria alta dos juros ela já tem um impacto muito relevante e vai continuar tendo impacto aí nos próximos meses. E aí E aí E aí E aí